Em 1 João 2, versículo 15, nós vamos ler alguns versículos, mas vamos começar por 1 João 2, versículo 15. 1 João 2, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém? Agora eu vou pedir aqui um irmão aí do público, leia para nós 1 João, capítulo 5, e o verso 19. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. A palavra de Deus está nos falando, irmãos, a respeito do sistema criado sobre esta terra. Diz-nos a Bíblia Sagrada que Deus primeiro criou a terra. Deus criou este universo material físico que nós conhecemos a partir de um outro mundo, um mundo espiritual, o mundo dos espíritos, porque Deus é espírito, os anjos são espíritos. E este Deus, que é um espírito, resolveu criar um mundo que era matéria, feito de matéria. Deus, então, a partir do nada físico, ele criou o todo físico. E a palavra de Deus diz que neste mundo físico que Deus criou para um propósito, a Bíblia diz que Deus criou este mundo físico com o propósito de, a partir deste mundo físico, tirar a sua igreja. Diz a palavra, então, que após Deus criar este mundo físico, Deus nele colocou o ser humano. E colocou o ser humano para governar uma pequena parte deste mundo físico, que é o planeta Terra. Mas o ser humano errou, o ser humano pecou. Entregou o domínio deste mundo físico. Entregou o domínio da Terra para Satanás. E a partir, então, deste momento, Satanás começa a criar um sistema nesta Terra que Deus havia criado. Este sistema é chamado, então, de Cosmos, que é traduzido, então, para Mundo. Este sistema, então, diz a palavra de Deus, nosso irmão Leo, que ele está debaixo do controle do maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. É por esta razão que, quando o diabo ofereceu para Jesus os reinos deste mundo, Jesus não disse para ele que ele estava mentindo, que ele não podia fazê-lo, que ele não tinha condições de oferecer este mundo para Jesus, porque, realmente, o mundo, este sistema jaz no maligno. Quando Satanás se aproximava de Jesus, Jesus falou claramente isso. Ele diz, olha, o príncipe deste mundo se aproxima, mas ele não tem nada em mim. Então, Jesus estava neste mundo, estava no meio deste sistema, mas o sistema não estava nele. Este, então, é o segredo da vida de um cristão, de quem quer seguir a Jesus. Ele tem que estar no meio do sistema, mas o sistema não vai estar nele. A palavra de Deus, então, nos diz, quando o apóstolo João escreve a sua carta, ele diz, então, que o grande problema, então, deste sistema é que este sistema não provém de Deus. E ele diz, tudo, tudo o que há no mundo não procede de Deus, mas procede a fruto do próprio sistema. Este sistema mundano, segundo a que a palavra de Deus nos fala, ele é parecido com o câncer. O câncer, ele mesmo se multiplica por si. As células cancerosas, elas são semelhantes, neste aspecto, às células de um embrião. Um embrião, ele começa com uma célula, aquele ser criado na concepção, lá nas trompas já da mãe, e desce para o útero até o quinto dia, quinto, sexto dia, desce até o útero. Aquela célula, ela mesmo começa a se multiplicar. Não são necessárias que alguém vá acrescentando células. Não é necessária uma nova relação ou outras relações sexuais para que novas células sejam acrescidas, aquela. Não, ela mesmo vai se multiplicando. Então, a palavra de Deus está dizendo, então, que tudo o que há no mundo não procede de Deus, mas procede do próprio mundo. Este sistema é como uma célula embrionária, mas as células cancerosas também são semelhantes, neste aspecto, à célula embrionária. Só que enquanto a célula embrionária vai se multiplicando para crescer, ela vai se multiplicando para dar vida, As células cancerosas, elas se multiplicam por si mesmas para, ao invés de dar vida, trazer morte. Agora, olha que interessante isto. A palavra de Deus diz, então, que tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo. Então, o próprio mundo, comandado pelo diabo, vai se reproduzindo, vai criando coisas novas. Por isso que o mundo está sempre em alteração. O mundo é dinâmico, porque é como um câncer. O câncer, ele começa lá com alguma célula que se descontrola e ela vai se repartindo, reparte uma, duas, três, cinco, seis, sete, oito, dez, um milhão, um bilhão de células e a pessoa morre. Porque existe um sistema, o sistema canceroso, ele mesmo se reproduz. Agora, olha que interessante o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4. Vamos ler o que está escrito em Efésios capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4 e verso 11. E ele mesmo, eu vou esperar que você abra a Bíblia, porque eu gostaria muito que você acompanhasse. É uma revelação, algo novo que Deus me deu. Diz assim a palavra Efésios capítulo 4 e o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Agora, olha o que diz a Bíblia. Verso 15. Olha o que diz a palavra aqui. Quem está escrito aí agora? Quem pode ler bem alto aí? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha o que diz a palavra. A palavra de Deus, então, está dizendo que existem dois sistemas sobre a terra. Um sistema chamado mundo, que ele mesmo produz concupiscências, ele mesmo produz a soberba da vida, ele mesmo produz a concupiscência dos olhos, e diz a palavra, então, que tudo o que há no mundo, tudo o que há nesse sistema, não na natureza, a Bíblia não está falando aqui do planeta, das árvores, dos rios, não. Deste sistema, tudo o que há neste sistema não vem de Deus, mas vem do mundo. Mas agora a palavra de Deus está falando de um outro sistema que também ele mesmo se reproduz. Diz a Bíblia, aqui está expressamente dito, está expressamente dito, o vento virou a página aqui, Diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, olha só. Lá o sistema do mundo, a Bíblia diz que todo mundo jasnou, então o sistema do mundo está debaixo do, a cabeça do sistema do mundo é o maligno. Mas aqui a Bíblia está falando de um outro sistema, que a cabeça é Cristo. Aleluia. E agora a palavra de Deus está dizendo, olha só, que assim como o mundo, ele mesmo vai se reproduzindo, e tudo o que há no mundo não procede de Deus, mas procede do próprio mundo. Então Deus está dizendo aqui na palavra que acontece o mesmo com este outro sistema. Diz a Bíblia que este sistema efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então vemos dois sistemas, dois sistemas, um sistema de células cancerosas. Veja, eu falei que as células cancerosas são bem parecidas com as células embrionárias. Elas vão se dividindo, dividindo, dividindo e crescendo, crescendo, crescendo. As células embrionárias é a mesma coisa. Começa com uma, vai dividindo, 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 e saiu uma pessoa, saiu um nenê. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está compreendendo? Glória a Deus. Aleluia. Que coisa extraordinária isso. Então Deus está dizendo que estes dois sistemas, um de vida, a igreja é um sistema de vida, vai se multiplicando, um crente se converte, dali sai dois. Aquele dois que se converte, dali sai quatro. Produz seu próprio aumento. E o outro também produz a sua própria destruição. Então a progressão é geométrica de ambos. Por isso que a iniquidade do mundo se multiplica, o próprio mundo vai se multiplicando. Por isso que a cada dia há coisas novas no mundo. Por isso eu falei que o mundo é dinâmico, o mundo não para. Por isso que a moda do mundo, por exemplo, ela muda todo o tempo. Por isso que a cada época, a cada estação, a cada ano surgem coisas novas no mundo. Aleluia. Aleluia. Então, a palavra de Deus está dizendo que pelo simples fato, veja, pelo simples fato de que este sistema no qual estamos vivendo tem como cabeça o diabo, nós não podemos amá-lo. Então, olha o que diz a Bíblia, você não pode amar este sistema. Deus está dizendo, não ameis o mundo. Não é uma opção, é um mandamento. É um mandamento. E este mandamento é decorrência de um outro mandamento, que é o principal mandamento da Bíblia. Que é o mandamento que é a raiz de toda a relação com Deus. De toda a comunhão com Deus. Jesus disse a principal coisa, e disso depende de tudo demais. Vocês têm que amar a Deus de todo o coração. Aleluia. De toda a alma, de toda a mente e de todas as forças. Então, se eu tenho que amar a Deus de todo o coração, logo, eu não posso amar o mundo. Aleluia. Senão, meu coração vai estar dividido. Eu não posso amar o sistema deste mundo. Eu não posso colocar o meu coração no sistema deste mundo. Eu tenho que colocar o meu coração no outro sistema. Eu não posso colocar o meu coração no sistema canceroso. Eu não posso vibrar com o crescimento de células cancerosas. Eu tenho que vibrar com o crescimento de um corpo, o corpo de Cristo. Oh, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Este corpo que está sendo gerado. Aqui nós apresentamos a Milena. Quem sabe os pais da Milena, durante toda a sua gestação, irmã. Vocês não estavam esperando o nascimento da Milena? Estavam esperando que ela nascesse, não é verdade? Esperando que a Milena nascesse. E a Milena estava lá dentro do ventre da sua mãe. Ela estava, as suas células se multiplicando, 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 multiplicando. E ela crescendo, 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 crescendo. Até que chegou o momento. Assim está acontecendo com a igreja. A igreja está se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Os céus estão olhando. Os andes estão olhando. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus está olhando. Vai nascer. Vai nascer. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Este corpo está sendo edificado. Este corpo está se multiplicando. O corpo do Senhor Jesus na Terra. Então, o nosso coração tem que estar neste sistema. Não no outro sistema. Aleluia. Aleluia. A razão de nossa vida. Não pode ser um outro sistema. Eu estou no meio de um sistema, trabalhando para um outro. Para este sistema aqui. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. 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 Oh, glória. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E assim, meus irmãos, agora fazer uma outra comparação. Assim, como uma criança. Eu vou fazer uma pergunta para você. Antes de falar isso, vou fazer uma pergunta. O que acontece com uma criança? O que acontece com uma criança? Se essa criança não quiser sair do útero da mãe e nascer? Imagina se fosse possível a criança e dizer, não quero nascer, eu quero continuar aqui. O que aconteceria com essa criança? A criança iria morrer. Iria morrer. Ela iria morrer. E mais ou menos acontece conosco isto. Mais ou menos acontece conosco isto. Nós somos frutos desta terra. Assim como a criança, ela é fruto da sua mãe. Mas aquela criança foi gerada por quê? Porque entrou a célula do pai lá dentro. E a gerou. E assim somos nós. Nós nascemos desta terra. Nossa carne vem desta terra. Nosso corpo precisa deste sistema. Mas veio alguém de fora do sistema. Veio uma semente. Assim como entra a semente do pai na mãe. Veio uma semente de fora deste mundo. A semente chamada Cristo. E essa natureza de Cristo entrou no sistema. E gerou aquele corpo. Ele gerou aquele ser. E aquele ser precisa do sistema. Precisa da mãe. Mas ele está ansioso para sair da mãe. O seu lugar não é naquele útero. Nós estamos aqui como num grande útero. Mas o nosso destino não é este útero. Nós não podemos amar este sistema. Nós temos que nascer. Nós temos que sair. O nosso anelo. A nossa experiência maior. Vai ser quando sair desta terra e entrar na eternidade. Glória a Deus. Este corpo está crescendo para sair deste útero. Esta igreja está crescendo para sair daqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É certo que uma criança está ali. Acomodadinha no útero da mãe. Se a criança, se o feto pudesse pensar. Ele poderia pensar. Mas está tão bom aqui. Mas ali é um lugar de escuridão. Ali é um lugar onde não há ação. Ali é um lugar onde não há planos. Onde não há expectativa. Assim acontece com aquele crente que ama o mundo. Ele está amando um útero. Um útero que o impede de ter contato com a luz. De ter contato com o céu. Precisamos deste útero. Precisamos. Mas não podemos amar este útero. Temos que estar pensando. Meu lugar não é aqui. Meu lugar é lá fora. Meu lugar é lá. Na luz de Deus. Deus é a luz. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Seria mais ou menos se um feto tivesse condições de pensar. Seria mais ou menos como se o pai. O pai que tivesse gerado aquela criança. Pudesse entrar lá no útero da mãe. E dizer para aquele feto. Dizer para aquele seu filho. Dizer assim. Filho. Não ama esse útero. Não fica aí. Aleluia. Eu te gerei não para ficar aí. Aleluia. Eu te gerei para ir para fora. Aqui fora tem luz. Aqui fora tem coisas boas. Aqui fora tem o mundo lindo. Aqui fora tem o mundo glorioso. Filho. Eu não te gerei. Não ama esse útero. Não fica aí. Não te agarra aí. Eu tenho coisas grandes para te dar aqui. Quantos estão compreendendo? Diga glória a Deus. Diga glória. Aleluia. 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 O pai sabe. Que se você se agarrar no útero. Você vai morrer. Não vai cumprir aquilo para o qual foi criado. Que coisa. Aleluia. Não ameis o mundo. Agora veja esse útero aqui que nós estamos. Não é um útero amigável como o da mãe. É um útero comandado. Pelo diabo. Por Satanás. Nós estamos aqui somente por um momento, somente para um processo, somente para a gestação daquilo para o qual Deus criou a terra, que foi para daqui tirar a igreja. Aleluia. Aleluia. Você não pode amar o mundo. Glória a Jesus. Então agora Deus está dizendo. Se você amar este mundo, então o amor do pai não está em você. O pai está dizendo. Estou aqui. Mas você tem que nascer. Você tem que vir para fora. Mas não pode amar o mundo. Então veja. Se você amar o mundo, diz a Bíblia, isso é sinal que o amor do pai não está em ti. Agora, nós lemos na palavra de Deus, em Romanos. Vamos abrir agora em Romanos. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Você só pode ler. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Olha o que Deus está dizendo aqui na sua palavra. Deus está dizendo, tu queres experimentar a vontade de Deus? Quer experimentar a vontade de Deus? Quer? Então você não pode se conformar com este século. Com este século. A palavra aqui não é a palavra cosmos, que eu falei lá no início, mas é uma outra palavrinha chamada aion. Vamos dizer juntos aion. Um, dois, três. Aion. O que significa a palavra aion? Qual é a diferença entre a palavra cosmos e a palavra aion? A palavra aion significa um determinado período do cosmos. É um momento do cosmos, é um período, é uma geração, é um momento. Agora vamos ler Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. Glória a Jesus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha o que Deus está dizendo. Aqui de novo, a palavra de Deus usa a palavra aion. E o apóstolo Paulo, para enfatizar, para enfatizar o cerne da revelação que Deus me deu, ele usa duas palavras para a mesma coisa. Ele usa duas palavras para a mesma coisa. Ele usou um pleonasmo aqui. É como se a gente dissesse assim, olha, você tem que subir para cima. Ele usa o pleonasmo, ele usa a palavra aion, século. Mas para enfatizar que ele está falando, não do mundo em geral, não da história da humanidade, não. Ele está dizendo, olha, para esse momento. Então ele usou antes da palavra aion, ele usou a palavra presente. Ele enfatiza. Ele enfatiza, olha, a graça de Deus se manifestou salvadora. Para quê? Para te disciplinar a renegar as paixões mundanas. Aqui ele usou a palavra cosmos. Ele usou a palavra epitomia cósmicos. Ou seja, as paixões, os desejos que são criados, são gerados lá no mundo. Você lembra que a Bíblia diz que o mundo gera as suas próprias células cancerosas? Então este mundo canceroso, ele gera desejos cancerosos também. Então a Bíblia diz que a graça de Deus nos salva. Como é que a graça de Deus salva o Rodrigo, salva o Humberto, salva a Ana, salva a Resplandes? A graça de Deus na nossa vida nos faz renegar esses desejos que são gerados pelo próprio mundo. E nos faz levar aqui uma vida, e aqui ele fala, no presente século, ou seja, no momento atual. Ele nos faz separar do momento atual deste mundo que é dinâmico. E agora eu vou explicar para você aqui uma coisa interessante. Veja, o que é que Satanás faz para que as pessoas amem o mundo? Ele faz justamente os chamados, o que a Bíblia chama de aions. Aions. Então veja, olha aqui o irmão Rodrigo. O irmão Rodrigo está aqui de cabecinha raspada, né? Ele fez o corte dele, cabeça raspada. Imagine, imagine que neste momento, neste momento tivesse... O irmão Rodrigo raspou a cabeça, não sei porquê, lá se ia ficar mais fácil. Não interessa o porquê. Ele raspou a cabeça, pronto, acabou. Agora imagine, meus irmãos, que neste momento um ator importante, um jogador de futebol aí famoso, tivesse raspado a cabeça e todo mundo tivesse raspando a cabeça para imitar aquele homem. Então o que seria o aion do momento? Seria os homens usar a cabeça raspada. Então veja, hoje o irmão Rodrigo usando a cabeça raspada, ele está usando a cabeça raspada porque ele quer usar, pronto. É mais fácil, quem sabe gosta, fica mais fácil de limpar a cabeça, não sei, não interessa. É uma opção dele. Então isso não representa o aion. Mas se ele estivesse fazendo a mesma coisa que ele está fazendo hoje, que não é pecado, que não é desagradável diante de Deus, mas se ele estivesse fazendo a mesma coisa, mas para imitar o aion, ele estaria amando o mundo. Então o que o diabo faz? O diabo cria o que nós chamamos de modismos. O que são os modismos? É justamente o aion. É o século. É o século. Agora, por exemplo, surgiram alguns movimentos no mundo. Um movimento a partir de Hollywood, a partir de alguns atores de Hollywood usando uma barbinha rala porque seria mais sensual. Aí surge de outro lado o outro sistema dos Lambers, que querem usar um barbão tipo o lenhador. E existe o outro movimento do modismo que é liderado pelos homossexuais. Também, hoje, se tornou uma bandeira do homossexualismo, o uso de uma barbinha não tão rala quanto a barbinha de Hollywood, mas uma barbinha mais ajeitadinha. Então veja, existe um sistema no mundo hoje, existe um movimento no mundo, existe um mover, e nós temos que discernir o que é o momento da hora. Aleluia! Existe um movimento, o aion deste momento, o modismo desta hora é usar barba. Então imagina, se eu quero entrar neste modismo, veja, lá nos tempos de Jesus, no tempo do Antigo Testamento, a barba era algo normal. O uso de barba era normal. Então naquele momento, seria o aion? Não. Mas hoje, é o aion? É. Então nós temos que sempre estar discernindo o que é o século. Qual é o século hoje? Por que eu estou fazendo certas coisas? Eu estou fazendo somente para entrar na corrente do mundo? Eu estou amando o mundo. Eu estou fazendo somente para entrar no modismo? Eu estou indo atrás de uma cabeça? Qual é a minha cabeça? Qual o sistema que eu quero agradar? A quem eu quero agradar? A quem eu quero me tornar parecido? O sistema das células embrionárias de Cristo, que estão multiplicando-se a cada dia, para que a igreja nasça para a eternidade? Ou estou preso num sistema canceroso? Estou seguindo as células cancerosas do mundo, que se multiplicam, assim como se multiplicam as células embrionárias da igreja de Jesus? A palavra de Deus nos fala, vamos a carta de Tiago, melhor, vamos ler na carta de Tiago, no capítulo 4, diz assim, no versículo 4, Quem pode ler para nós, Tiago, no capítulo 4, no capítulo 4, e verso 4? E, fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha só, Deus não está falando aqui, Deus não está falando aqui que o pecado, que a prostituição, Deus não está dizendo aqui que as drogas, que o cigarro, que a cachaça, Deus não está falando isso, Deus está dizendo que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Amizade do mundo é inimizade contra Deus. Amizade deste século, o desejo de estar de acordo com um aion. Então, chega a esposa e diz assim para o marido, Ai, bem, eu estou sem roupa, não tenho mais roupa. E ele diz, mas minha filha, tu está aqui com um guarda-roupa cheio de roupa. Mas não tem, a moda da primavera é diferente, a moda do outono é diferente, tem que mudar um guarda-roupa. O que essa irmã está demonstrando? Está mostrando a amizade ao aion, ao modismo da época. Aí, aquele irmão lá, dá o modismo lá de uma gravata com gola bordada. Aí, ele diz, não, eu tenho que andar agora de camisa, já com a gola bordada. Vamos dar minhas camisas aí. Camisa bordada. Aí, passou o modismo, uma fiasqueira, aquelas camisas bordadas, com corza bordada, sei lá o quê. Passou aquela fiasqueira aí. Tem outra coisa. Amigo do aion, preso no aion. E Deus está olhando e está dizendo, tu és meu inimigo. Por que que ele é inimigo? Por quê? Porque ele está fazendo tudo o que a cabeça do sistema manda fazer. Esse é o problema, meu irmão. Escute o que Deus está mostrando para nós. Aleluia! A qual cabeça você está sujeito? Você está sujeito à cabeça do aion? Ou você está sujeito à cabeça da eclésia, da igreja? Aleluia! Você está sujeito à cabeça do embrião que está sendo formado, que está edificando o seu próprio corpo em amor, debaixo da cabeça que é Cristo? Ou você faz parte deste tumor chamado mundo? Nós podemos dizer que a Bíblia fala, então, que há um tumor crescendo aí. Por isso que ele será destruído. Aleluia! Assim como a quimioterapia, assim como a radioterapia destrói um tumor. Um dia este tumor aí vai ser destruído. Aleluia! Vai ser extirpado do universo. O mal vai ser extirpado do universo, criado por Deus. E diz a Bíblia que estes elementos se disfarão em fogo. Deus destruirá completamente este tumor. Mas o corpo, o corpo vai estar com ele para sempre. Aleluia! A igreja vai estar para sempre com ele. Aleluia! Oh glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor! E por isso Deus está dizendo, você não pode ser amigo do tumor. Você não pode ser amigo. Você é amigo meu? Como é que você pode dizer que é minha igreja? Mas e é amigo do meu inimigo? Você diz que é meu. Mas você vai atrás do meu inimigo? Em vez de você buscar conhecer o que eu penso, o que eu quero, em vez de eu ser a tua cabeça, a tua cabeça é o mundo. Tu te veste como o mundo. Tu usa o teu cabelo como o mundo manda? Tuas diversões, teu pensamento, teu parâmetro, está baseado de acordo com os modismos, de acordo com o Aion. Conforme a dinâmica do mundo, conforme a dinâmica do mundo muda, você vai atrás. Você não busca a direção de Deus. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Quantos estão entendendo o que diz a palavra de Deus? Aleluia! Quantos entenderam porque que Paulo usa a palavra século? Aleluia! Aion! Glórias a Deus! Nesta manhã, Deus quer nos dar esta graça para estar vivendo no meio deste sistema, sem estar amando. Aleluia! Sem estar sujeito a Ele, vamos ficar em pé neste momento. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus! Vamos dizer adeus, vamos ficar em pé e vamos dizer adeus lá nos carros, aqui. Vamos declarar o nosso amor a Deus. Vamos, irmãos. Aleluia! Oh, Deus bendito! Vamos dizer assim, Senhor. Senhor! 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 Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero sair de uma vez. Eu quero sair de uma vez. Eu quero estar com a minha vida. Eu quero estar com a minha vida. Direcionada. Direcionada. Não para esta terra. Não para esta terra. Não para este mundo. Não para este mundo. Eu estou apenas numa gestação aqui. Eu estou apenas numa gestação. O meu lugar é na eternidade contigo. O meu lugar é na eternidade contigo. Aleluia! Aleluia! Aleluia!